Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês e antes de eu começar o novo conteúdo eu quero agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal um agradecimento em especial a Avicinitec que me forneceu os materiais aqui que vou apresentar para vocês e antes é claro de continuar, para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, acompanhe as novidades e se tiver dúvidas, quer deixar um feedback ou comentário, por favor, faça parte disso e que você já é inscrito, compartilhe os conteúdos com seus amigos e os convide a acompanhar o canal aqui hoje eu vou falar da série da Avicinitec, o quadro Space Pro, da linha de Road Bikes então, para quem conhece a Avicinitec, a Avicinitec é uma empresa chinesa, conceituada no mercado que fabrica desde bicicletas, quadros e acessórios para bikes, tendo aí uma grande gama no mercado a série Space Pro, ela seria uma versão totalmente em alumínio, com quadro de caixaria reta padrão a caixa over, como nós conhecemos, este caso não é igual ao RobaX, que não tem a solda esse tem a solda apresentável, vocês devem estar vendo aí este caso, a parte de baixo do quadro aqui, você tem um tubo semi-aero ele tem um formato um pouco aerodinâmico na parte inferior, a parte dos cabos de câmbio e de freio câmbio dianteiro, Braise On vou virar aqui para vocês aí perguntam, Max, o que é esse Braise On? basicamente, o câmbio Braise On são os câmbios que não possuem abraçadeira que são de montagem direta, como podemos falar assim esse câmbio, o mecânico vai ter mais facilidade de poder arrumar sem precisar da preocupação do tamanho da abraçadeira do canote movimento central, padrão de rosca e traseira da própria marca aqui com pneu de recomendação limite de até 700x28 garfo em alumínio, incluso na versão over este caso não é tapered também na mesma limitação de pneu, de 700x28 e ele dispõe de outras colorações que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo nesse caso, esta unidade foi vendida para um consumidor ela é na unidade do tamanho 55x58 ele tem outros tamanhos também que eu vou deixar na descrição do vídeo o peso do quadro vai ser somado ao garfo 2,2 kg lembrando que aqui não é possível eu vender apenas o quadro ou trocar o garfo por um modelo em carbono como no caso do RobaX garantia do produto é de um ano contra defeito de fabricação e este produto entra sobre o caráter de encomenda ou seja, qualquer solicitação sobre o quadro de tamanho, coloração ou demais informações eu tenho que confirmar à disposição na Vicinitec fazer o pedido para você e poder enviar para a sua cidade com toda a garantia da loja se você gostou do vídeo compartilhe com seus amigos pergunte se tiver dúvidas não hesite em perguntar e também se quiser fazer um investimento estou à disposição aqui no Youtube, no Facebook, Instagram e Whatsapp Max Bike SP a sua bike shop na internet